E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e bem-vindos a mais um vídeo, finalmente né, depois de quase uma semana sem vídeo. E você me pergunta, pô Wolf, uma semana sem vídeo? Você deve ser um cara muito ocupado, não é mesmo? Você deve estar fazendo outras coisas importantes da sua vida. É claro mano, se você considerar importante ficar o dia inteiro assistindo o filme do Indiana Jones e assistindo anime, é, é, eu tô bem ocupado da minha vida recentemente. Então, pro vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre o Matheus Huang, eu acho que vocês sabem que recentemente ele fez uma volta né, e todo mundo ficou tipo, Nossa, Matheus Huang voltou, como ele tá bonitão agora, ó meu Deus. É, eu diria que foi uma mudança bem aceitável, meio que ele foi pro Dark, tá ligado? Mas tudo bem mano, tudo bem, mas na minha opinião eu acho que a melhor mudança do Matheus Huang é que ele consertou aquele problema que ele tinha no áudio, Que só saia de um lado do fone de ouvido, tá ligado? Parabéns Matheus Huang, é, é, me deixou orgulhoso mano, me deixou orgulhoso. Mas enfim, eu só queria dar um breve aviso antes de iniciar isso aqui, que eu não tenho a intenção alguma de atacar ou denegrer a imagem do Matheus Huang nesse vídeo. Eu só vou passar um pouco da versão dos fatos da ex-namorada dele, que há dois meses atrás fez um vídeo explicando o porquê que o relacionamento deles dois Eram tanto quanto tóxico em alguns pontos. Tem alguns pontos que eu gostaria de comentar nesse vídeo dela, então sem muita enrolação, porque eu tenho bastante coisa pra falar. Vamos logo pro vídeo aqui mano. Vocês já sabem que eu vou fazer esse vídeo, muitos de vocês já tinham uma noção alguns meses atrás. É, não é a minha intenção, quer dizer, nunca foi, eu nunca tive interesse em fazer isso, porque eu acho que eu sou uma adulta e eu devia resolver as coisas como adulta, Porém, a situação tá me impedindo de fazer isso. Então, não era a minha intenção estar aqui gravando vídeo, me expondo dessa forma, porque eu não quero me expor, eu não gosto de me expor. Mas infelizmente, eu tô tendo que fazer isso e eu vou explicar pra vocês o porquê. Provavelmente vocês chegaram aqui porque viram um fulaninho falando mais de mim, do nosso relacionamento. E eu tô cansada de ele estar me expondo e mentindo ao meu respeito pra tentar ganhar um punhado de views e eu não ter direito de resposta, não ter o direito de me defender. Eu tô realmente exausta disso. A gente terminou, eu e o fulaninho terminamos em setembro, antes... setembro não, outubro. Não, fim de setembro, que foi antes da BGS que a gente terminou. E desde então, ele não parou de me atacar nas redes sociais, ele já tá com outra namorada e ele continua me atacando. Tipo, cara, dá moral aí pra tua mina, me esquece. Então, mano, nesse primeiro ponto ela fala que o Matheus Huang fez diversos ataques à imagem dela e meio que denegriu a imagem dela e ela só queria um espaço pra se defender. Eu tenho que concordar com essa afirmação dela porque tem diversas provas que corroboram pra essa afirmação dela. Como, por exemplo, ele fez uma música no canal dele, só que ele deletou recentemente. Onde a música é inteiramente ele chamando ela de gorda e vagabunda e todo esse tipo de coisa. Também tem vários clipes dele deliberadamente atacando a aparência e também chamando ela de vagabunda, né? Como sempre. Da vagabunda da minha ex. Ela comparou a mina que eu tô gostando com a minha ex. Minha ex. Então, acho que essa parte é verdade. É uma coisa meio patética, eu diria, você zoar a aparência de uma pessoa. Só porque você teve um término de namoro que você não lidou muito bem com a situação, você vai sair distribuindo ódio gratuito à pessoa? É, mano, eu acho que essa é uma atitude um quanto tanto imatura. E olha que sou eu que tô falando isso, o cara mais imaturo da internet. Mas, enfim, vamos direto pro próximo ponto aqui. Eu não devia ter me queimado pra defender uma pessoa que cometeu um crime. E o canal dele começou a falir. Quem provia as coisas em casa sempre fui eu. Ele começou a receber cada vez menos do YouTube. E isso foi... A gente ficou junto durante um ano e seis meses. E ele parou de receber do YouTube mais ou menos em julho de 2018. E ele não colocava mais comida em casa. E quem tinha que colocar comida em casa era eu. Eu correndo atrás das coisas, eu fazendo tudo. E aqui, bom, ela fala que enquanto o Matheus Wang e ela estavam namorando e morando junto, o canal do Matheus Wang começou a ter uma decadência, uma queda. E ele não tava mais recebendo praticamente nada do YouTube. E ela tinha que fazer as coisas meio que sozinha. Arrumar emprego, botar comida na mesa. Já o Wang, ele tem uma versão um pouco diferente dos fatos. E como eu tava morando com uma pessoa que eu gostava, então eu decidi... Eu abria muito mão das coisas que eu queria pra comprar coisas que ela queria. Então eu fui, gastei tudo que eu tinha e tal. E no final, quando acabou tudo o meu dinheiro, essa pessoa me deu um pé na bunda. Então você me pergunta, quem tá certo, Wolf? O Wang que falou que ela tava com ele só por causa do dinheiro e depois quando acabou, ela simplesmente descartou ele? Ou a namorada dele que falou que basicamente sustentava ele? Pra ser sincero, nessa parte eu não faço a mínima ideia. Eu não quero dar pitaco aqui e falar que tipo, nossa, o Matheus Wang tá certo, a namorada dele tá certa. Porque até o momento é a palavra dele contra a dela. Então eu não tenho muito o que falar aqui. Só eles sabem o que eles viveram. Então eu não vou dar meu pitaco aqui, beleza? E boa parte do vídeo ela fala como o relacionamento com o Matheus Wang era um quanto tanto tóxico. E deixou ela praticamente à beira da loucura. Fora que ela também fala que tem síndrome de borderline, onde é basicamente um transtorno mental. Onde a pessoa tem basicamente mudanças súbitas de humor e todo esse tipo de coisa. Então ela já vem de uma crise mental e eu acho que esse relacionamento do Matheus Wang não tava muito ajudando ela. Com certeza não. Sim, eu surtei. Eu surtei porque eu não queria mais ele na minha casa. Eu gritava com ele, eu mandava ele embora. E depois eu ficava com dó dele. Porque eu sabia que ele não ia ter espaço pra gravar na casa dele. Então eu continuava deixando ele aqui. Quando eu raspei o meu cabelo, eu não raspei porque eu gostava. Eu raspei porque ele fez eu surtar num nível tão horrível que eu não tava mais me aguentando. Eu não tava mais aguentando. Eu queria morrer. Enquanto ele tava dentro da minha casa, eu queria morrer. Eu não conseguia mais sentir paz aqui dentro. A gente tinha alguns momentos bons, tínhamos, mas eu não sentia mais paz dentro da minha própria casa. E isso era infernal, cara. Eu não aguentava. Eu não aguentava mais ele. Eu não aguentava mais passar fome por causa dele. Eu não aguentava mais as malditas que ele fazia e ele não via que todas as ações que ele tinha tinham consequências. E eu tava cansada pra caramba daquela p***a. Então eu fui levando com a barriga, fui levando com a barriga e eu surtava. Mano, eu surtei muito. Eu não vou falar que eu sou santa porque eu não sou. Eu sou borderline, vocês sabem disso, porque eu já falei no vídeo anterior. E eu surtava com ele. Mas eu surtava porque eu não queria mais ele dentro da minha casa. E basicamente todo esse vídeo tem como proposta falar que o Matheus Wang era acomodado. Que ele só se importava com as coisas dele, não se importava em pôr comida na mesa, nem nada do tipo. Basicamente falando que ele não se importava em passar fome, nem ela passar fome. Tudo que importava era a carreira dele no YouTube. E ele não fazia o mínimo esforço pra tentar mudar alguma coisa. Mas eu surtava porque eu não queria mais ele dentro da minha casa. Eu não queria mais ele aqui. Eu não queria. Eu expulsava ele da minha casa diversas vezes e ele continuava aqui porque eu sentia dó. Eu não aguentava mais ele aqui comigo. Eu não aguentava. O relacionamento já tinha dado errado faz tempo. E não deu errado porque ele perdeu dinheiro. Não deu errado porque ele perdeu tudo. Deu errado porque ele era um acomodado. Ele achava que tava tudo bem a gente passar fome. Ele fazia draminha nos vídeos pra vocês sentirem dó dele. E basicamente é isso que ela tenta explicar o vídeo inteiro. E basicamente no fim do vídeo ela fala que o Matheus Wang é o tipo de pessoa que nunca vai mudar. E todo esse tipo de coisa. E eu agradeço ter sido burra. Eu agradeço por ter passado todo esse tempo com ele. Porque eu aprendi a não aceitar que as pessoas subam em cima de mim e se aproveitem de mim. Então, fulaninho. Obrigada, cara. Você me fez crescer. Você me fez perceber que gente como você nunca vai mudar. Então, obrigada por tudo, cara. Sinceramente, você fez eu virar uma pessoa muito melhor. Também tem um comentário de uma ex-amiga do Matheus Wang que eu gostaria de ler aqui pra vocês. Tenho que concordar com tudo que você falou. Infelizmente, ele não muda e não se importa de magoar as pessoas na internet. Basicamente, tu vai falar Pô, Wolf, por que que tu tá fazendo esse vídeo, cara? Ela fez esse vídeo há dois meses atrás. Tu tá tentando desenterrar a treta antiga. É o seguinte, mano. Faz acho que cinco ou seis dias que o Matheus Wang falou disso em um dos vídeos mais recentes dele. Onde ele fala que no fim do dia ele tem a consciência tranquila. E que ele não fez nada disso que ela tá falando. Não tenho muito o que falar sobre o meu antigo relacionamento, tá, gente? Acredito que só eu e a determinada pessoa sabem o que aconteceu de fato. Cabe a quem quiser acreditar ou não. Graças a Deus eu tenho uma consciência tranquila em dizer que eu não sou esse tipo de pessoa que me acusam. Tá bom, beleza. No fim do dia, eu não tô aqui pra julgar o Matheus Wang. Eu não tô aqui pra falar que, nossa, olha como ele é um cara abusivo e sei lá o quê. Por mais que eu acho que alguns pontos que a garota falou seja verdade, seja bem verdade. Que o Matheus Wang tem umas atitudes bem escrotas com ela no passado. Sim, ele teve. Mas eu não tô aqui pra apontar dedos e ficar julgando tipo, nossa, Matheus Wang, você é um pedaço de lixo, sei lá o quê. Eu não vou falar isso porque, basicamente, a menina não apresentou muitas provas do que ela falou. Por mais que eu acredite em boa parte da história dela. Mas, por agora, é meio que a palavra dela contra a palavra do Matheus Wang. Então, não tem muito a que lado se afirmar. Eu não sei, mas eu prefiro ficar neutro, por enquanto. E eu só queria dar um espaço aqui pra vocês saberem um pouco do outro lado da moeda, da história dessa garota. Mas, enfim, como eu falei no começo, eu não tenho intenção alguma de prejudicar o Matheus Wang, nem ofender ele. E meio que, aqui, eu deixo pra vocês tirarem as suas próprias conclusões. Afinal, eu não quero ser o juiz do YouTube aqui, como o próprio Matheus Wang falou nesse comentário aqui. Eu odeio esses juízes da internet. Então, eu não vou dar uma de juiz aqui. Eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões, beleza? Mas, enfim, mano. Eu acho que, basicamente, era isso. Eu só queria dar um espaço aqui, uma plataforma pra garota falar um pouco da história dela. Então, basicamente, é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se possível, deixa o like aí pra fortalecer um pouco o canal. Também se inscreve aí e deixa um comentário do que você achou de toda essa história. E, de novo, não vá atacar o Matheus Wang. Não vá fazer nada do tipo, cara. Por favor, eu lhe imploro, mano. Mas, enfim, basicamente, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.